A polícia ouve seis pessoas no caso da morte de um estudante na madrugada de um sábado em uma festa na Unicamp. A universidade abre sindicância para apurar os fatos. O jovem teria sido esfaqueado durante uma briga. A Prefeitura de Campinas investiga sumiço de parte de um dos bondes da Lagoa do Taquarau e acredita que o equipamento tenha sido vendido como sucata. E também, pesquisa feita com 8 mil brasileiras revela que mais de 80% dessas mulheres ficam constrangidas diante de uma cantada. Agora, no Bande Cidade. Boa noite. Foi enterrado hoje em Itatiba o corpo do bebê de um ano e meio que morreu depois de ser esfaqueado pelo avô. O crime aconteceu neste domingo na zona rural da cidade. Durante o velório do menino, a mãe passou mal e desmaiou. Muito triste, muito difícil. A gente vai ter que ter muita força para poder ajudar a minha sobrinha e a minha cunhada. O crime aconteceu na manhã deste domingo no sítio da família, na zona rural da cidade. Uma semana depois do fim do casamento e inconformado com a separação, o servente de pedreiro, Agnaldo Hermene Gildo, decidiu voltar para casa no bairro São Francisco para tentar reatar a relação. Mas a mulher não concordou e ele resolveu apelar para os parentes. Agnaldo queria que a filha de 19 anos convencesse a mãe a voltar com ele. Como não conseguiu, pegou uma faca de cozinha e levou o neto de um ano e seis meses para o meio do pasto. Lá, ele cortou o pescoço da criança e tentou se matar. A polícia chegou a tempo de evitar o suicídio e conseguiu deter Agnaldo. Já o bebê foi levado à Santa Casa da cidade, onde os médicos tentaram reanimá-lo. Mas o pequeno Alisson Bruno da Silva Cardoso não resistiu e morreu. Uma criança não pode perder a vida por causa de uma família. Preso em flagrante, o servente, que já tem passagens pela polícia, deve responder por homicídio qualificado e a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Doze crianças ficaram levemente feridas hoje de manhã, depois que um ônibus do transporte escolar derrapou e bateu em um barranco no bairro Montebello, em Campinas. Os alunos tinham entre 7 e 13 anos e estavam a caminho da escola quando o acidente aconteceu. O motorista não ficou ferido. A Secretaria da Educação afirmou que vai apurar o caso. Segundo a administração municipal, o veículo passou por vistoria no dia 27 de junho e não apresentou nenhum problema. Todas as crianças passam bem. No próximo bloco, parte de um dos bondes da Lagoa do Taquarau pode ter sido vendida como sucata.